Então, minhas divas, hoje eu estou trazendo uma dica super rápida usando o shampoo. Se você não tem muito tempo para preparar os tônicos caseiros, eu garanto que essa receita vai te ajudar. Hoje eu irei usar como base para minha receita de chuveiro o shampoo hidronutritivo da origem, que possui o óleo de argã na composição. Eu irei colocar aqui a quantidade que eu normalmente uso para uma lavagem, que são aproximadamente 3 colheres de sopa. Em seguida, eu vou colocar de 5 a 6 gotinhas do óleo essencial de hortelã-pimenta, que é uma verdadeira bomba natural para estimular o crescimento dos cabelos, preencher falhas, deixar o couro cabeludo saudável e fortalecer os fios. Vocês também podem substituir pelo óleo essencial de alecrim, ok, amores? Por último, eu irei acrescentar 1 terço da ampola fortificante da Skaf. Essa daqui é a Skaf Crescimento Fortalecido. Vocês também podem usar a ampolinha fortificante que vocês tiverem em casa, ok? Agora é só misturar e está prontinho para eu usar. Se vocês quiserem, pode fazer uma quantidade maior e conservar fora da geladeira. O ideal é que vocês usem essa mistura no shampoo pelo menos duas vezes na semana e é normal sentir o couro cabeludo dar uma leve aquecida e logo depois uma sensação maravilhosa de frescor, tá bom, meninas? Isso acontece por conta do óleo essencial que nós utilizamos na receita. E eu aproveito para deixar um super beijo carinhoso a todas vocês e a gente se vê lá no Instagram, arroba no Vale da Maria. Beijo, tchau!